Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma novidade do Nubank, Heroids, agora com parceria com o Hotel Urbano. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. O novo parceiro do Nubank Heroids agora é o Hotel Urbano, onde você pode fazer tudo online pelo aplicativo de celular ou pelo site através do seu programa Nubank Heroids. O Hotel Urbano então é o mais novo parceiro do Nubank Heroids para quem tem o programa de fidelidade do Nubank. Para comemorar a parceria do Hotel Urbano e Nubank Heroids, pelos próximos 30 dias, o cliente que gastar no site hotelurbano.com ele vai ganhar 6 pontos a mais no seu programa Heroids. Ou seja, a cada R$1,00 vale 6 pontos pelos próximos 30 dias no programa Heroids. O normal do programa Heroids, R$1,00, R$1,00 no programa do Nubank. Tá certo? O Hotel Urbano é um site de turismo. Então é uma plataforma de turismo onde o cliente vai lá, faz suas reservas e tudo mais. Além disso, ele também tem pacotes de reserva através do site online também. Também pelo site o cliente pode criar pacotes de viagens nacionais e internacionais. Tá certo? Gente, tudo bom com vocês? Tá gostando do vídeo? Tá curtindo? Dá um like pra gente. Se inscreva no canal. Se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal, clicando nesse botãozinho azul, seja membro e ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, né? Nossos vídeos são diários e também agora em dezembro nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. Então, pro Nubank e Re-Roads, pra você ter acesso ao programa de utilidade do Nubank, você precisa aderir à assinatura anual ou mensal do Nubank e Re-Roads. O custo pra você entrar no programa Re-Roads do Nubank é R$19,00 por mês ou R$19,00 à vista no seu cartão. 30 dias de graça pra você utilizar o programa do Nubank e Re-Roads e você pode cancelar a qualquer momento pelo aplicativo do celular. Tá certo? Cada R$1,00 vale um ponto no R$1,00 e os pontos nunca expiram. Tá certo? O programa Re-Roads tem alguns parceiros. Amaro, Uber, Netflix, iFood e agora o Hotel Urbano. Este foi vídeo de hoje referente ao Nubank e Re-Roads, fechando parceria com o Hotel Urbano para os clientes que são cadastrados ao programa Nubank e Re-Roads. Tá certo? Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a galera aí de São Paulo, capital. Um grande abraço para todos vocês aí. Aqui dentro de São Paulo também, o pessoal aí de Cachoeirinhas. Um grande abraço para todos vocês. Voando para Goiânia. Um grande abraço para Goiânia. Pessoal em peso ligado no canal aqui também. A galera aí também do Rio de Janeiro em peso aqui no canal. Um grande abraço para todos vocês. A galera aí também de Pernambuco. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos e minhas amigas do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.